Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os shows que rolaram na data de ontem, dia 28 de abril de 2024, aqui no Rio de Janeiro. A gente teve shows do Sebastiambá e do Mr. Big, atrações que tocaram no Summer Breeze em São Paulo, no Festival Summer Breeze. Bom, basicamente a gente teve o mesmo set list em ambas as apresentações. Então, na verdade eu estou fazendo esse vídeo só porque eu queria pontuar algumas coisas, principalmente em relação ao show do Sebastiambá. Mas eu vou começar falando sobre o Mr. Big, que foi a atração principal. Essa foi a segunda oportunidade que eu tive de assistir ao Mr. Big ao vivo. Já tinha assistido quando o Mr. Big tocou aqui no Rio da Fundação Progresso. E agora tocou no Vivo Rio, num lugar menor. Lembrando que o Vivo Rio, eu não sei qual a capacidade do Vivo Rio, mas acredito que ele estava mais ou menos aí com metade da sua lotação. Ou seja, o local não estava lotado. Aquela parte para quem é daqui do Rio ou para quem já foi ao Vivo Rio, aquela parte ali da pista mais elevada, ali no finalzinho. Aquela parte foi fechada, botaram um pano preto para aparecer com o local. Era menor ainda, para aparecer mais cheio, né? Enfim, o show do Mr. Big, cara, praticamente impecável. Uma coisa que estava meio que me preocupando seriam os vocais do Eric Martin. Eu tinha visto uns vídeos recentes que a voz dele estava falhando bastante. E, óbvio, eu sempre levo em consideração o tempo de estrada que esses caras têm, o desgaste natural da voz, a idade do cara. Mas me surpreendeu. Achei até que ele conseguiu. Ele até fez uma brincadeira, ele fez um pequeno dueto lá com o Paul Gilbert. E aí, onde ele fazia o fraseado e o Eric Martin respondia, né? O Paul Gilbert fazia o fraseado na guitarra, o Eric Martin respondia. E aí, em determinado momento, ele falou, bom, isso aí eu não consigo fazer que está muito alto. Vamos voltar. Mas, assim, no geral, cara, achei que o cara cantou muito bem. A mesma empolgação de sempre, agitando. Então, eu achei que o cara está muito bem. Eu não sei qual a idade do Eric Martin. Acredito que seja em um contemporâneo do Sebastian Bach. O Sebastian Bach está com 56, está próximo aí do 60. Então, cara, eu achei que o Eric Martin mandou até bem demais para o que eu estava esperando. Eu não estava com a expectativa alta em relação aos vocais do Eric Martin. E acabou me surpreendendo. Curti muito. A banda não tem que falar, a batera é novo, sensacional. Paul Gilbert, cara, o cara é um monstro, um monstro na guitarra. Ele, inclusive, no solo, ele fez uma coisa que eu achei bem interessante. Ele começou tocando o tema do Rock Balboa e ele tocou a Nothing But Love, fez o fraseado da Nothing But Love na hora do solo. Cara, sensacional. O cara é um animal, é um monstro. O Billy Sheehan também, nem se fala, mas o Paul Gilbert, sensacional. Então, o show do Mr. Big, pelo que eu olhei do setlist do Summer Breeze, foi basicamente a mesma coisa. Tocaram mais músicas aqui no Rio, até por se tratar de um evento menor, né? Então, eles tiveram mais tempo. Então, eu acho que eles acrescentaram três músicas, três músicas pelo que eu dei uma olhada no setlist. Então, Mr. Big, sensacional. E o Sebastian Bach, que já tinha tocado aqui no Rock in Rio e foi uma fiasqueira. Estava lá também. Estava cantando muito mal, vários problemas. Então, uma expectativa muito grande desse retorno aí do Sebastian para tocar aqui no Rio. Show carreira solo, show completo. Também, basicamente, mesmo show do Summer Breeze, mesmo setlist, né? Pelo que eu li aí de algumas críticas do show do Sebastian no Summer Breeze, parece que ele fez alguns improvisos. E aí, parece que aqui no Rio ele deu uma lapidada nisso aí. E aí, ele fez também, ele seguiu ali aquele setlist que ele tocou lá em São Paulo. E ele deu uma improvisada também na Wasted Time. Parece que ele fez isso em São Paulo. Aqui, parece que o negócio estava um pouco mais organizado. A Wrath of the Snake Shake, música do primeiro disco do Skid Row, que, aliás, foi a maior parte do set, né? Foi o Skid Row 89. Eu não sei se não estava bem ensaiado. Em determinado momento, eu percebi que ele chegou a colocar o baterista no ritmo, que o baterista estava acelerado. E aí, ele acertou lá a cadência do cara. A banda show de bola. A banda show de bola. Ah, ele deu aquela improvisada na música do Barry White, Rio de Janeiro. Foi muito engraçado. Cara, achei um show redondo. Os vocais dele, pra idade do Sebastian Bach, pra tudo que ele já desgastou aí da voz, achei bom, cara. Achei até bom. A performance dele, obviamente, não tem como o cara entregar uma performance que ele entregava lá nos tempos auros de Skid Row e do início da carreira solo. Mas, pra um senhor de 56 anos, mandou muito bem. E por que eu falei que eu queria falar do Sebastian Bach? Porque eu queria fazer esse vídeo pra falar do Sebastian Bach. Por conta dessa polêmica toda aí envolvendo o Skid Row. E aí, eu queria conferir esse show aí do Sebastian Bach ao vivo. Cara, numa possibilidade aí de uma volta do Sebastian Bach para o Skid Row, como é que seria essa performance? Então, vamos lá, cara. Tecnicamente, com a entrada do Eric Groen pro Skid Row, a banda cresceu muito. Voltou a ficar em evidência. O Eric é muito bom. Me desculpem aí, eu sou fã do Sebastian Bach, tá? Vou deixar isso bem claro. Mas, me desculpem aí, as pessoas que acham que Skid Row é só com o Sebastian Bach. Discordo. O Eric tava mandando muito bem. Vi um futuro promissor aí pra banda, com o Eric nos vocais. Mas, o garoto saiu. Mais uma vez aí, a banda sem vocalista. Vai fazer os próximos shows aí com a Lizzie Hill, que não acredito eu, não vai ser uma vocalista permanente da banda, é só uma vocalista substituta. Então, isso acaba abrindo aí a possibilidade de, mais uma vez, a volta do Tião. E se o Sebastian voltar, essa era a minha dúvida aí, como é que seria essa performance? Não tô nem falando aí do relacionamento dele com o Rachel, com o Zdenk, não. Mas, como é que seria essa volta aí, encaixar? Óbvio, tecnicamente, ele não está mais nos tempos auros. Ficaria muito abaixo do que o Eric estava entregando. Mas, em termos de performance, cara, pro cara entregar aí um show entre uma hora e uma hora e meia, eu acho que ele está bem. Pelo que ele apresentou ontem, não vi nada do show de São Paulo, mas pelo que ele apresentou ontem aqui no Rio, eu acho que agradaria aos fãs mais antigos, até pela questão da nostalgia. Não está cantando mal, óbvio, não consegue atingir certas notas, alguns trechos ele não canta, entrega pra galera. Mas é aquele negócio, cara, é rock'n'roll, é a questão da nostalgia também, a idade dos caras, porra, 35 anos de... Como o Sebastião Mendes está falando, né, comemorando aí 35 anos de rock'n'roll, eu acho que é um bom momento pra ele retornar. Ele está bem, acredito que fisicamente, tecnicamente, ali na medida da onde ele consegue chegar, eu acho que se ele retornasse pro Skid Bro agora, não iria comprometer. Bom, mas galera, mas curti pra cacete os dois shows, tanto o Sebastião Mendes como o Mr. Big. Se você foi nesse show aí, ou no Summer Breeze também, deixa aí nos comentários pra eu saber, e deixa aí a sua hashtag Sebastião Mendes ou hashtag Mr. Big, pra eu saber que você ficou até o final desse vídeo, beleza? Se você não é inscrito no canal, vou pedir pra você se inscrever, vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, fui! E aí